Bom dia a todos, vamos começar mais uma aula da disciplina de território e sociedade. Hoje nós vamos ver o último tema mais conceitual da disciplina, que é o de planejamento territorial. Então nós já vimos vários conteúdos relacionados à território, a espaço ao longo da disciplina, e hoje nós vamos ver como que pode estruturar políticas públicas para planejar melhor como resolver os problemas relacionados ao território. Então esse é o tema principal da aula de hoje. Então o texto base de leitura para essa aula é o conceito de planejamento territorial e o sistema de planejamento, que é o primeiro capítulo de um livro do professor Etiampan de Planejamento Espacial em Gana. E ele dá uma base geral sobre algumas perspectivas de planejamento territorial que eu vou complementar com algumas outras ao longo da nossa aula de hoje. Então nós vamos falar sobre as diferentes abordagens de planejamento territorial, alguns instrumentos para fazer esse planejamento e mostrar vários exemplos de estudos de casos de como eles foram aplicados. E vamos trabalhar também no final da aula um pouco com a questão da participação social no planejamento territorial, como que a gente envolve a população nisso também. Então vamos pensar assim para que serve o planejamento territorial. Pela primeira pergunta, existem várias utilidades que nós poderíamos pensar. Uma é pensando assim, se você vai começar a ocupar um território, fazer novas casas, ou colocar plantações, fazer um prédio, uma fábrica, passar uma estrada, um novo fio de energia. E aí você pensa assim, onde e como que é melhor ocupar esse território? Ou seja, que lugares que são melhores para ocupar? Como que é a melhor maneira de ocupar para atingir os objetivos que nós tivermos, por exemplo? Outra serventia do planejamento territorial é onde investir os recursos. Pensando assim, muitas vezes nós temos recursos limitados, né? Um orçamento, tanto em termos de dinheiro, de pessoas, de tempo, né? E nós vamos pensar assim, qual que é a melhor estratégia, assim, vou investir mais aqui, mais ali, como eu vou investir, né? Esse recurso, lógico que tem a ver com a pergunta anterior, mas pensando agora nessa capacidade de recursos também, né? Que nós temos. Outra questão relacionada ao planejamento territorial é sobre como aumentar o poder sobre o território. Nós vimos que o conceito de território envolve as relações de poder, né? Tanto... E aí pode ser tanto um poder sobre outros grupos, ou como pode ser também um poder, assim, de todas as pessoas que vivem lá juntas, sobre como elas podem, né, agir mais, ou ter um maior domínio, ou ter uma maior segurança sobre o território onde elas vivem. Então, o planejamento territorial, como o território tem a ver com relações de poder, o planejamento territorial também vai ter a ver com relações de poder também, né? E também pensando que nós já vimos sobre conflitos territoriais, as estratégias que existem. A estratégia que nós vimos relacionada ao planejamento ao território, aos conflitos territoriais, quando a gente fala de planejamento territorial, a gente está pensando justamente em criar qual que seria a melhor estratégia, né? Seja para um grupo aumentar o seu poder, quando o planejamento é feito a partir de um grupo, seja quando você tenta juntar esses diferentes grupos e tentar resolver esse conflito por meio de um plano que contemple a todos também, né? Então, quem que faz planejamento territorial? No texto de leitura para a base, para a aula de hoje, fala do planejamento territorial principalmente a partir do governo, né? E que grande parte da literatura tem esse foco, mas eu acho que é importante a gente lembrar que não é só isso, porque embora o governo tenha um papel importante para, por exemplo, a execução de políticas públicas, para conjugação de diferentes interesses e grupos sociais, as empresas também fazem planejamento territorial, pensando onde elas vão investir, onde elas vão expandir, né? Como que elas vão vencer a concorrência, onde é melhor, por exemplo, construir para que o produto esteja um maior custo-benefício. E os movimentos sociais também fazem os seus planejamentos também, nas suas estratégias sobre como atingir melhor os seus objetivos, muitas vezes a gente viu, por exemplo, o movimento de reforma agrária, por exemplo, o movimento sem terra, como que eles fazem as suas estratégias também, ou outros indígenas, quilombolas, enfim, movimentos de moradia urbana, eles também fazem o seu planejamento para tentar solucionar tantos conflitos internos quanto os conflitos com outros agentes que estão no espaço também, né? Bom, e aí esses, embora a gente tenha, por exemplo, eu dei esse exemplo desses três agentes que fazem planejamento territorial, eles podem tanto se articular na hora de fazer o planejamento, e fazer um planejamento em que um ajude o outro, quanto eles também podem ter conflitos também, né? Então, por exemplo, o governo pode se articular com a empresa, mas os movimentos sociais não se sentem contemplados, entram em conflito, ou a empresa e os movimentos sociais estão em conflito, e o governo tenta se articular com eles para resolver o conflito. Então, ou o governo precisa executar uma política pública e ele entra em parceria com uma empresa, ou em parceria com uma ONG, por exemplo. Então, existem várias possibilidades de articulação e também de conflitos também, né? Bom, e onde que ocorre o planejamento territorial em termos de escalas, né? A gente pode falar que o planejamento territorial, ele ocorre, por exemplo, nos níveis de governo mais tradicionais, por exemplo, a gente pode pensar no Brasil, um planejamento nacional pelo governo federal, nas políticas públicas federais, um planejamento estadual dentro do governo estadual, e o municipal também, né? Embora no texto de leitura ele foque mais nas políticas públicas municipais, a gente sabe que nas políticas públicas estaduais e federais, muitas vezes articulados com o municipal também, também existe um planejamento, né? Onde vai investir, por exemplo, uma nova rodovia, ou como vai distribuir os recursos entre os estados e municípios, por exemplo, tudo isso faz parte de um planejamento em esferas maiores, né? Entre o estadual e o municipal, está aparecendo cada vez mais discussão sobre o planejamento metropolitano, que, às vezes, alguns problemas que acontecem nos municípios, os municípios já não conseguem resolver sozinhos, né? Principalmente quando a gente tem aqueles municípios que eles estão conurbados, ou seja, que a rede urbana espalhou tanto que ela foi além dos limites municipais, então tem vários municípios, né? Meio que integrados na mesma malha urbana, com diferentes governos, e muitas vezes para resolver um problema, por exemplo, onde vai fazer uma nova captação de água, onde vai fazer um aterro sanitário, por exemplo, é algo que precisa envolver todos esses municípios que estão juntos, que não dá para um município sozinho resolver. Então, tem-se criado agências metropolitanas, planos diretores metropolitanos, é uma política nova, né? Ainda está, aqui no Brasil, pelo menos, ainda está em desenvolvimento, em amadurecimento, mas é uma escala que está sendo cada vez mais importante, que podemos pensar na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, né? Onde está a Universidade, onde está o ABC Paulista também. O ABC Paulista pode ser pensado como uma escala metropolitana, porque tem vários municípios, Santo André, São Bernardo, São Caetano, e o ABCD Paulista, o grande ABC, né? Que é a Idadema, que é o Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, né? Que estão mais ou menos integrados e que muitas vezes vão ter que buscar soluções em conjunto. Por exemplo, a gente tem o consórcio do ABC, que é quando os municípios se juntam para tentar resolver os seus problemas em conjunto. Não é uma agência metropolitana, mas essa ideia dos consórcios também, eles vão além dos municípios, por exemplo, né? E nós podemos pensar que existe um planejamento acima do nacional. Quando nós temos blocos econômicos, como a União Europeia e o Mercosul, nós temos vários estados que se juntam para fazer um planejamento sobre como vai desenvolver uma região que vai além de cada um dos estados separadamente. Então, esse planejamento do trânsito entre os estados, da integração da economia, né? Ela vai além de uma escala nacional. E nós poderíamos pensar também em uma escala global. Quando, por exemplo, nós temos projetos e recursos da ONU e que precisam ser planejados de uma maneira global, né? Onde vai investir os recursos? Onde estão os maiores problemas no mundo, né? Que merecem maior atenção? Fazer os diagnósticos globais. E também nós podemos pensar no aspecto global das multinacionais também, né? São empresas que atuam em praticamente todo o mundo, seja vendendo, seja produzindo, né? E elas fazem o seu planejamento de uma maneira global. Então, a gente... Eu comecei falando do aspecto governamental, a gente viu ter um aspecto empresarial que pode atuar em várias dessas escalas. Depende do porte da empresa, da cadeia produtiva, né? Pode ter uma empresa, microempresa, que atua só em um município, por exemplo, né? E vai fazer o seu planejamento só dentro do município. E a mesma coisa que a gente está falando de governos, de empresas, movimentos sociais também. Existem movimentos com diversas escalas e redes de movimentos sociais também em diversas escalas também, né? Só para pegar um pouco os agentes que nós já tínhamos conversado, né? Até agora. E existem unidades de planejamento. Ou seja, quais são os limites no espaço onde vai atuar o planejamento? Tem os limites governamentais fundamentais que batem com aquelas escalas que a gente já falou anteriormente no slide passado. Pode ser o país, pode ser o estado, o município, ou pode ser um bloco econômico, a região metropolitana também, né? Existem unidades de planejamento de bacias hidrográficas também. Se você quiser fazer um planejamento de assegurar, por exemplo, a continuidade da quantidade ou qualidade da água para algum mudo, normalmente faz mais sentido pensar na rede hidrográfica do que na divisão dos municípios, por exemplo, né? Então, para o planejamento de recursos hídricos, né? Principalmente, e algumas questões ambientais, porque a água está relacionada com outros aspectos do meio ambiente também, então é muito comum fazer o planejamento por bacia hidrográfica. E as bacias hidrográficas, assim, você tem a bacia hidrográfica de um rio pequeno ou pode, ela deságua em um rio maior e você tem uma bacia hidrográfica de um rio maior que deságua em outro. Então, por exemplo, a gente tem o rio Tamanduati, aqui no ABC Paulista, que deságua no Tietê, por exemplo, e que depois, que a sub-bacia do Tietê vai desaguar na bacia do Paraná e assim por diante, que vai cair no mar, né? Uma outra unidade de planejamento, muito mais para o planejamento ambiental, é o planejamento de unidades de conservação. Então, para entender, assim, como que vai administrar, né, uma unidade de conservação que foi criada, que pode ser dentro de um município, ou pode abranger vários municípios, por exemplo. Então, como a política vai ser aplicada, a gestão vai ser aplicada na unidade de conservação, então ela se torna uma unidade de planejamento. E tem, mais do ponto de vista empresarial, essas regiões de influência dos empreendimentos. Então, qual que é a extensão da cadeia de produção para fazer um produto? Então, vai ser uma uma região para a empresa, que a empresa vai enxergar como a região que ela precisa atuar. Onde que fica o mercado consumidor, né, de uma empresa, ou de uma unidade da empresa, por exemplo, de um supermercado? Qual que é o raio de vizinhança que as pessoas costumam ir nesse supermercado, né? E tem os impactos socioambientais também. Pensando, até onde que vai ser, que a poluição que vem de uma fábrica vai afetar a vizinhança? Então, isso cria uma unidade de planejamento que parte do tipo de impacto, né, que vai ser causado no espaço. Então, vocês veem que, assim, que podem ter vários, vários tipos de unidade de planejamento e que, às vezes, elas se interagem entre si, porque cada um vai ter a sua, cada limite vai recortar, por exemplo, também, relações de poder, relações com os lugares, né, certas causas e consequências no espaço. Então, são algumas das possibilidades de unidade de planejamento. Então, existem também tipos de planejamento territorial. Alguns deles vocês já viram no texto e aí eu não vou repetir aqui para vocês. Vou mostrar outras perspectivas, né? Então, dentro da literatura de planejamento territorial, é comum dividir em alguns tipos de planejamento. Por exemplo, tem o vinculante normativo, que é quando você fala assim, aqui pode construir tal coisa, aqui pode construir tal coisa, outra coisa, aqui não pode construir, por exemplo. aqui existe um limite para o que se pode fazer nesse lugar, no outro lugar já é diferente. Então, isso é muito comum em planos diretores, né, em legislação ambiental, do que pode, o que não pode em cada lugar. Então, é uma forma. Outra forma é o estímulo econômico. Então, aí já não é falar que é proibido ou que é permitido, mas é falar assim, se você construir aqui, você paga menos imposto, por exemplo. Ou, se você construir de maneira errada, você vai ter que pagar uma taxa a mais, por exemplo, para, por exemplo, mitigar, ajudar, compensar pelo prejuízo que está causando no entorno, por exemplo. Então, essas ferramentas econômicas, elas podem ser utilizadas também, né, para direcionar certos tipos de ocupação. O planejamento, ele também pode ser só informativo, onde você, por exemplo, faz um diagnóstico, né, e fala assim, olha, essas informações sobre os locais, elas são importantes para que certos agentes tomem as suas decisões. Então, o planejamento, ele pode até dar sugestões, por exemplo, olha, isso talvez seja bom, aquilo seja bom, mas ele não está obrigando ninguém e ele não está, por exemplo, fazendo estímulo econômico, pelo menos não é o objetivo principal. O objetivo é mais trazer informações para o auxílio à decisão, né, então é uma forma de fazer planejamento territorial. E o planejamento pode ser propositivo, pode ser tanto para tentar atrair investimento, ou seja, vamos propor uma nova rodovia ou fazer uma ponte, né, e aí, fazendo esse planejamento, mostrando essa proposição, pode tentar atrair recursos, né, potenciais parceiros para fazer. Ou, algumas vezes, já tem os recursos existentes e aí é uma questão de propor como utilizar esses recursos. Isso é muito comum quando já tem uma política pública com recurso garantido, ou quando uma empresa já tem os seus recursos e, assim, eu tenho os recursos para fazer uma nova fábrica, onde que nós vamos fazer? Aí vai, faz o planejamento para propor como aplicar esse recurso, né. algumas vezes, eu coloquei separado para vocês, mas um planejamento territorial, ele pode incluir vários desses tipos ao mesmo tempo, né, na prática, pode ser que tenha normas e estímulos, pode ser que, além de ter normas e estímulos, ele também traga informações para outras decisões, pode ser que ele também proponha, né, novas intervenções, então, é possível combinar esses tipos também, tá. Então, existe um ciclo de planejamento e de gestão que é utilizado para qualquer projeto, para qualquer empreendimento e aí, quem trabalha com engenharia de gestão, por exemplo, né, está cansado de estudar esse tipo de ciclo, mas que eu queria que a gente pensasse agora no contexto específico do planejamento territorial, como que ele funcionaria. né, normalmente, o planejamento, ele começa com um diagnóstico, quando você levanta informações sobre o território que você quer fazer o planejamento, né, então, vai fazer mapas de como que está a situação, vai levantar informações sobre as pessoas que vivem lá, por exemplo, como que isso diferencia no espaço, né, depois, assim, que se entende como que está esse território, normalmente são feitas propostas, propostas discutidas, né, e detalhadas as propostas sobre como essas propostas podem resolver os problemas ou melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas no território, atingir os objetivos dos entes que estão fazendo esse planejamento. Escolhidas quais vão ser as propostas, começa a parte de implementação, que aí é quando começa, quando pega algumas dessas propostas e começa a colocar em prática a intervir, né, no território. Conforme vai intervindo, entra a parte do monitoramento, ou seja, para saber, será que essa implementação, ela está sendo efetiva, está atingindo os objetivos que foram propostos? Se foi, se está sendo atingido, ótimo, né, pode continuar. Se não, talvez a gente vai ter que repensar e modificar o nosso planejamento. Em geral, nunca é perfeita, né, ou a implementação nunca atinge totalmente os objetivos. Sempre tem uma possibilidade de melhoria, que a gente chama de melhoria contínua, e que é por isso que se fecha o ciclo. Então, assim, conforme vê possibilidades de melhoria, né, aí, pensa, então, vamos levantar mais informações sobre o nosso território, vamos fazer, melhorar as nossas propostas, alterar a nossa implementação e continuar monitorando. então, quando completa o ciclo, na verdade, ele continua paralelamente, todas essas atividades podem continuar, né, sempre procurando uma melhoria na eficiência do planejamento territorial. Para lembrar, assim, que planos que têm base territorial, né, os planos orçamentários dos governamentais, eles têm uma base territorial, então, sempre que vai, que o poder executivo envia o orçamento, né, para o ano seguinte, ou então, o plano plurianual para quatro anos, né, seguintes, que vai ser aprovado no poder legislativo, esse plano, e depois, inclusive, ele é modificado, né, no poder legislativo, ter as emendas parlamentares, né, esse orçamento, ele decide muito onde que vai se investir o dinheiro, como, né, em que políticas públicas, mas também onde, quanto que vai, por exemplo, do governo federal vai para São Paulo, vai para o Bahia, vai para a Amazônia, por exemplo, para o Amazonas, então, é, existe um, um, um repartição, um planejamento territorial no uso dos recursos, que precisa estar baseado em informações prévias, né, onde que vai demandar mais os recursos para cada tipo de política pública, por exemplo, tá, isso acontece no nível federal, no nível estadual, no nível municipal também, né, então, é sempre bom lembrar que, embora, normalmente, o pessoal não chame de planejamento territorial, ele chame de plano orçamentário, ele tem um componente territorial muito importante, e que ele é detalhado, né, nesses, nesses projetos. Os planos diretores municipais, que é o foco do texto de leitura, né, de vocês, a parte, ou a atuação no nível municipal, mas que ele tem um componente territorial muito importante, né, onde que vai se direcionar cada tipo de construção, como que vai ser as diferentes políticas urbanas, né, de uso do solo, por exemplo. E nós temos muitos planos setoriais municipais também que tem uma base territorial importante, por exemplo, planos de habitação, onde que vai construir novos conjuntos habitacionais, planos de mobilidade, né, que aí a gente vai trabalhar com o território mais no aspecto dos fluxos, né, das redes, né, de transporte. E aí tem uma, isso se reflete no espaço, né, onde que precisa melhorar as ruas, onde que está tendo engarrafamento, como que vai ser as vias do transporte coletivo, por exemplo, vai fazer uma linha de metrô ou não, né, vai expandir algumas linhas ou não, então, tudo isso sempre tem uma implicação territorial importante. E os planos de saneamento também, pensando onde que está sendo produzido, onde que precisa pegar a água e entregar a água, por exemplo, né, a rede de abastecimento de água e a rede também de coleta de esgoto, de tratamento de esgoto, que está integrado, né, como que podem ser investimentos para melhorar a eficiência, para expandir essas redes de abastecimento de água e de esgoto e das redes de esgoto também, né. Então, também trabalha com essa questão das redes, mas de outros tipos de rede, né, redes de água na área urbana. Existem vários outros, eu estou citando alguns, assim, que normalmente é mais fácil da gente ver a implicação territorial, né, das políticas públicas. existem também muitos planos ambientais, de políticas públicas ambientais com reflexo territorial, então, eu trouxe aqui alguma listagem, a gente vai ver alguns ao longo da aula, alguns casos aplicados, mas, assim, o zoneamento ecológico-econômico, ele tenta trabalhar essa questão de onde que estão as fragilidades e as potencialidades de ocupação do território, tanto em termos ambientais, quanto em termos de potencialidade de geração de renda, potencialidade de desenvolvimento econômico, então, ele orienta essas políticas, é um instrumento bem amplo, né, que vai além da questão simplesmente ambiental, tem a avaliação ambiental estratégica, que ela tenta mostrar, quais são os lugares mais adequados para instalar empreendimentos gerando menor impacto ambiental, então, pensando que, pensa assim, não só em um empreendimento específico, mas pensa assim, poxa, a gente tem que fazer várias hidroelétricas, por exemplo, então, onde é melhor, quais são os melhores lugares, a gente vai ver um exemplo disso. Tem os planos de bacia hidrográfica, mais relacionado à gestão de recursos hídricos, os usos de água assegurar a qualidade e a quantidade, então, nós temos os comitês de bacia hidrográfica que fazem esses planos, né, e que planejam como vai ser executada essas políticas públicas de gestão de recursos hídricos, temos os planos de manejo das unidades de conservação, a gente já viu que as unidades de conservação podem ser uma unidade de planejamento e o plano de manejo vê isso, né, que lugares, por exemplo, que vai ser permitida visitação, qual que é, será que cabe muita gente ou tem um limite a partir do qual começa a danificar a unidade de conservação, essa unidade de conservação, ela vai permitir outros usos além da preservação ambiental, então, tudo isso é discutido, como que é feito esse manejo, né, e temos também os estudos de impacto ambiental, que para instalar um empreendimento que tenha um potencial poluidor, um potencial de impacto ambiental significativo, o empreendedor tem que fazer um estudo para planejar como que ele vai lidar com esses impactos ambientais e esse estudo tem que ser aprovado no órgão ambiental, né, pelo licenciamento ambiental, então, ele não deixa de ser um planejamento, né, territorial e ambiental desse empreendimento, né. Entrando um pouco no como as empresas podem fazer o planejamento espacial, territorial, um dos primeiros, existem vários modelos, várias teorias, várias ferramentas que as empresas utilizam, talvez o mais básico para a gente começar foi o modelo de localização industrial do Alfred Weber, que ele, em 1909, né, mais de um século atrás, ele propôs, assim, que para instalar, por exemplo, uma nova indústria, ela deve levar em conta os custos de deslocamento relacionados ao mercado consumidor, à matéria-prima e às fontes de energia. Então, por exemplo, né, um exemplo, nós poderíamos pensar, assim, que essas linhas pontilhadas que nós estamos vendo aqui no desenho, elas mostram qual que é o custo do transporte, da energia, transporte da matéria-prima, transporte até o mercado consumidor e a empresa, ela vai escolher o local onde ela consiga diminuir cada um desses custos. Então, isso, lógico que o local ótimo vai depender muito do tipo de indústria. por exemplo, se uma indústria precisa de muita matéria-prima, que é muito difícil de transportar, por exemplo, vai usar minério para fazer barras de ferro. Então, minério é muito pesado, descarta muito minério na hora da produção industrial, então ela vai tender a ficar mais próxima da matéria-prima. e depois que já fez as ligas de ferro que são muito mais leves, porque já descartou parte do minério regente embora, aí fica mais barato para deslocar até o mercado consumidor. Agora, se fosse, por exemplo, de alumínio, que precisa de muita energia, algumas empresas elas preferem se colocar próximo de uma fonte de energia mais barata, por exemplo, que vai ficar dedicada a fornecer energia para a transformação do alumínio. Outras, já outras empresas, por exemplo, de montagem de eletrônicos, os eletrônicos já vêm todos embaladinhos, então às vezes é mais fácil você montar o eletrônico já próximo do mercado consumidor, porque quando você monta ele fica maior, porque você vai encaixando todas as peças e ele fica grande, então às vezes é mais fácil montar ele já perto de quem vai comprar, suas montadoras, no caso e é mais barato você transportar as partes do que você transportar o produto final, por exemplo, então cada empresa vai ter a sua própria estratégia, mas é interessante a gente pensar nesses aspectos. Também outro tipo de planejamento empresarial é de regiões de influência e de competição, então vamos supor que a gente faz um mapa das regiões de influência das empresas de logística, então cada uma das empresas elas são instaladas em uma área onde o pessoal que mora ali perto usa sempre essas empresas, que elas são a referência lá na região, e aí você pensa assim, onde que seria melhor abrir uma nova empresa de logística olhando esse mapa das regiões de influência? que lugar que vale a pena que vai ter menos competição, né? Já pensou? Não é tão difícil de a gente fazer uma proposta, né? Provavelmente seria aqui, né? Onde ainda não tem gente. Isso que a gente falou de empresa de logística, na verdade, esse tipo de planejamento pode ser feito qualquer tipo de empresa. Ou abrir uma nova rede de restaurantes, seja uma franquia ou um novo restaurante ou uma clínica veterinária ou qualquer outro tipo, né? De produção de prestação de serviço. Normalmente você vai pensar onde que ainda não tem competição e que tem um público consumidor que seria mais fácil, né? De trazer para essa nova empresa ou para essa nova sede, né? Ou para esse novo escritório. Então, esse tipo de planejamento territorial é muito utilizado pelas empresas. Entrando um pouquinho no tema das aulas anteriores, né? De mapeamento colaborativo, de atuação em rede, né? Existem, por exemplo, sites, só para mostrar um exemplo interessante, de crowdfunding, né? Que é baseado em território. Então, por exemplo, muitas, agora, muitas, você pode fazer investimento em fundos de imobiliários, né? Onde você fala assim, ah, vou ajudar a investir e a fazer um novo prédio numa certa região. Lógico, você usa o seu conhecimento, esses portais de crowdfunding imobiliário, eles também fornecem informações, também, de novas potencialidades de investimento e conforme a quantidade de dinheiro que a pessoa tem, ela investe, né? Várias pessoas investem no mesmo empreendimento, a empresa de construção pega esses recursos todos, faz o empreendimento e conforme vai vendendo os imóveis, ela vai retornando para os investidores. Então, é um, cada um deles teve o seu planejamento territorial de onde investir, né? Baseado nas informações sobre o território, onde que está compensando mais, por exemplo, fazer novos empreendimentos imobiliários, né? O planejamento territorial, ele também serve do ponto de vista político. Então, você tem, que é um pouco essa ideia de manutenção do poder sobre o território, onde a gente tem diferentes partidos políticos, né? Poderes políticos, que eles vão disputar os votos e quem ganhar mais votos vai ficar mais poderoso dentro da democracia, né? Vai ficar mais poderoso para controlar as políticas públicas, os recursos eleitorais, como são feitas as normas no local, né? Então, entrando no passado, um pouco na história do Brasil, a gente pode pensar na política dos coronéis, né? Que era o período na democracia da República Velha e que perdurou durante muitas décadas, né? De que o governo, ele fazia parcerias, principalmente o governo federal ou estadual, fazer parcerias como fazendeiros locais que tinham poder sobre o território nessas grandes fazendas, nessas regiões, né? E eles viravam meio que coronéis, eles ganhavam poder político, poder, inclusive, de poder de ter armas e de controlar a segurança nessas regiões, tinha um aspecto militar também, já que o Estado não tinha condição de garantir a segurança em todos os lugares do Brasil, né? E aí, esses coronéis, eles faziam também o voto de cabreço, ou seja, eles recebiam essas benesses do poder, de quem estava no poder, no caso, e com isso, eles se comprometiam a pegar, a regimentar os eleitores que viviam nessa região e fazer com que eles votassem no candidato que está no poder, para uma estratégia de manutenção no poder, então, esses coronéis, eles meio que monitoravam, assim, olha, vou levar todo mundo, vou comprar voto, vou saber quem votou, quem não votou, fazer pressão, né? Moral, para que todo mundo vote naquele que eu quero, né? por exemplo, que por isso que cunhou essa expressão, né? Dos currais eleitorais, né? Que, onde o, esses coronéis, eles conseguiam trazer os votos para os governantes, e aí tem uma manutenção de poder, tanto a manutenção do poder do governante, que consegue manter os votos, quanto a manutenção de poder do coronel na sua região, porque ele consegue os recursos e o apoio do governo também. Vocês estão vendo como que existe um planejamento para manter o poder aí. E a gente pode rebater isso para o cenário atual, né? Das últimas décadas, que, às vezes, ainda existe um pouco dessa questão de compra de votos e tudo, mas é um pouco menos, mas na verdade existem outros aspectos territoriais importantes. Por exemplo, os deputados, que estão, normalmente o deputado ele é eleito como a base territorial, né? Ou seja, consegue mais votos em certas regiões. E muitas vezes com a promessa de campanha de que ele vai atrair recursos para essas regiões. Então, o que acontece? Na hora que tem eleição do legislativo, do executivo, aqueles deputados ou vereadores, no caso municipal, que estão alinhados no mesmo partido ou que são de um partido aliado do chefe do poder executivo, eles conseguem, por causa dessa parceria e da influência política, trazer mais recursos para as suas regiões. E, com isso, os eleitores vão falar, ah, esse é um bom deputado, esse é um bom vereador, olha só, ele trouxe recursos para o nosso bairro, né? Que, assim, é um aspecto polêmico, porque, muitas vezes, né? Muitos estudiosos, muitos agentes, militantes, políticos, pensam, assim, que, na verdade, a gente deveria votar em um deputado, em um vereador, porque ele se alinha com as nossas ideias, né? Políticas, com os valores humanos que nós temos, e não porque ele consegue atrair recursos, né? Porque vai que ele consegue atrair recursos, mas ele também vai votar leis que vão contra as nossas ideias pessoais, por exemplo. Ou ele, pode ser que ele traga recurso, mas ele também é um, tem, não, ele não, por exemplo, ele pode ser corrupto, ou ele pode fazer vista grossa para a corrupção, por exemplo. Então, esse aspecto, né, de preponderar essa questão da influência política de conseguir o recurso sobre outros valores políticos, é uma situação que recebe muitas críticas no sistema eleitoral atual, né? Bom, e, e aí tem essa questão de onde vai conseguir essa base territorial. Existem vários estudos de análise política, né, análise territorial, política, eleitoral, que eles mostram, assim, que nas grandes cidades, embora tenha muitos eleitores, então consegue eleger muitos, muitos representantes, legislativos, né, na verdade, os eleitores, eles são muito voláteis, então, muitas vezes, às vezes, eles votam num deputado, num vereador, num ano, no ano seguinte, já muda pra outro, depende muito da, se a situação econômica foi boa ou foi ruim, né, por exemplo, então, é, o que acontece é que fora dessas áreas das grandes cidades, existem, tiver, muitos eleitores em cidades menores, né, e na área rural também, e esses, normalmente, eles, existe uma disputa muito grande, política, justamente, pra conseguir, é, uma, conseguir, é, criar, qual que seria, quase que eu penso na ideia do curral eleitoral, né, da política dos coronéis, mas, de alguns deputados, de deputados, ou de vereadores, que conseguem, é, conseguem uma base política de eleitores, e esses eleitores, ele se torna muito estável e não muda ao longo dos anos, então, esse deputado, ele consegue se reeleger várias vezes, porque ele consegue uma base nesses municípios menores, né, e por que que eles conseguem, né, primeiro, justamente porque, normalmente, tem poucos candidatos, nas cidades maiores, né, tem, já tem muitos candidatos disputando entre si, nas cidades menores, tem poucos candidatos, e o que que acontece, o pessoal que vive nessas, nessas, pequenas, cidades menores, eles têm medo de que, se eles não elegerem ninguém, não vai direcionar recursos, para o seu município, e aí, eles vão ficar esquecidos, né, então, para quem mora em uma cidade pequena, é muito importante eles conseguirem eleger alguém, tem poucas opções de voto, então, se tiver alguém que fala assim, olha, eu consigo recursos para esse município, acaba que quase todo mundo desse município vai votar nessa pessoa e vai continuar, tender a continuar votando nas próximas eleições, então, vocês veem como que existe, né, um planejamento de estratégias políticas de onde conseguir voto, onde manter voto, e às vezes os deputados vão disputar um com o outro, né, vai criar os conflitos de campanha, onde que eles vão investir esses recursos de campanha também, então, esse aspecto é muito relevante. Entrando também em temas contemporâneos, né, a gente teve a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos nas últimas eleições, que ele mostrou algumas tendências de planejamento espacial, então, a equipe de campanha dele, né, coletou vários dados de redes sociais, inclusive, né, dados que houve questionamento se era ético, né, ou se era legal utilizar esses dados, inclusive, e esses dados das redes sociais, eles estavam distribuídos nos diversos municípios dos Estados Unidos, né, era possível fazer essa ligação de onde, por exemplo, de cada informação de usuários ou de postagens, né, nas redes sociais, em que lugar que ela tinha sido feita. Então, com isso, eles conseguiram usar instrumentos de estatística, né, de aprendizagem de máquina para descobrir as características eleitorais de cada município dos Estados Unidos e saber, por exemplo, que lugares que as pessoas são mais indecisas, ou seja, que é mais fácil você mudar a opinião das pessoas em quem elas vão votar. E aí, eles investiram os recursos de campanha justamente nessas regiões indecisas. E fizeram também, a partir desses dados, né, das redes sociais, pensando assim, ah, como que, qual que são os gostos e como que é a melhor maneira de fazer campanha em cada um desses lugares? Quais são as características das pessoas, por exemplo, ah, aqui as pessoas são mais ambientalistas? Não, nesse outro elas são menos, né, elas, elas querem, nesse outro eles valorizam mais uma cultura mais rural, ou no outro eles, é, o candidato ele tem que se mostrar mais moderno, então, e aí fizeram campanhas diferenciadas para cada local, né, então, e aí com isso, é, por exemplo, nesse mapa mostra, é, como que foi a mudança na porcentagem de votos, né, da eleição de 2012, que elegeu o Obama, para a de 2016, que elegeu o Donald Trump, mostrando assim, em vermelho, isso mostra assim, os locais que mais migraram, né, dos democratas para os republicanos, que é o partido do Donald Trump, que foi justamente onde ele investiu mais o seu, o seu foco de campanha. Isso foi uma mudança muito grande no, na forma de fazer o planejamento das campanhas eleitorais, né, e aí acabou que ele saiu na frente do, dos democratas, né, porque não investiram tanto nesse tipo de planejamento, mas aí, na, na eleição de meio termo, porque de dois em dois anos tem uma, é, muda alguns, é, alguns representantes do legislativo nos Estados Unidos, né, aí, os democratas já, é, fizeram a mesma estratégia do outro lado, que aí ele falou assim, ah, nós já aprendemos como fazer, e aí eles foram e conseguiram virar os votos de novo, e conseguiram mais, é, mais cadeiras, né, no Congresso, o que tem dificultado desde 2018, é, que o Donald Trump consiga, é, implementar várias políticas públicas, né, diminuir o apoio dele no Congresso americano, e aí a gente vê que, comparando os mapas, né, essas, essas regiões aqui, por exemplo, são regiões, principalmente essa região aqui, algumas, e algumas do lado de cá, por exemplo, são regiões que viraram, uma hora viraram para um lado, depois viraram para o outro lado de novo, né, e são regiões onde, dependendo do tipo de campanha, você, é, é possível mudar o voto dos eleitores, e isso, é lógico, vai entrar nas estratégias de campanha, né. Então, entrando agora mais no planejamento para a implementação de políticas públicas, vamos pensar um caso, né, vamos supor que, é, tem um presidente do Brasil, e aí vocês estão, como se fosse uma historinha, que vocês agora que estão ouvindo o vídeo, vocês foram chamados para ser consultores do presidente, e aí, esse presidente quer reduzir as desigualdades sociais no Brasil, por exemplo, e aí ele pergunta para vocês, façam um mapa, um diagnóstico, para mim, para eu saber onde que é melhor eu investir os recursos para reduzir a desigualdade, por exemplo, no Brasil. Então, pensem, que tipo de mapa que vocês fariam, que tipo de informações sobre o território vocês levantariam, né, para que o presidente pudesse tomar uma melhor decisão, e que a política pública dele conseguisse realmente reduzir as desigualdades sociais no Brasil. Pensa um pouquinho, vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Se quiser, dá uma notadinha, assim, para vocês verem, pensarem, ver o que que vocês terem registrado, assim, o que vocês escolheram, que tipo de informação vocês acham que é interessante. Bom, já pensaram? Então, vamos pensar. Vamos supor que vocês escolheram fazer o mapa da renda per capita, né? Lembro que vários de vocês, quando fizeram aquele mapa do estado de São Paulo, alguns também escolheram, né, a renda per capita. Que lugares, né, que em média as pessoas são mais ricas ou são mais pobres, né? Então, a gente tem esse mapa aqui mostrando, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e também Brasília, são os lugares onde existe uma renda mais alta, o sul e sudeste do Brasil e o centro-oeste tem uma renda relativamente mais alta do que o nordeste e o norte do país. Então, isso talvez possa ser um bom direcionador, né, dessa política pública. Então, vamos investir nos locais onde em média as pessoas são mais pobres. Poderia ser uma... uma boa... uma... um bom início de ideia, né? Vocês acham que seria suficiente para fazer... direcionar essa política pública? Então, ou vocês acham que teria algum problema relacionado? Bom, então vamos supor que vocês, como consultores, prepararam esse mapa, mostraram para o presidente, né, continuando a nossa historinha, e aí o presidente fala assim, pois é, mas eu não gostei muito desse mapa, não, porque com esse mapa eu não consigo saber quantos pobres que tem em cada estado. Eu não quero diminuir a quantidade de pessoas pobres. Então, quantos pobres que tem em cada um desses lugares? Então, acho que tem que mudar esse mapa. Aí ele fala assim, faz de novo aí, né, então lá vai vocês. Então, que mapa que vocês fariam, então, com base nesse feedback, nesse retorno do presidente? Bom, vamos supor que então vocês resolveram fazer o mapa que ele pediu, o número de pobres em cada unidade federativa no Brasil. Vocês viram que foi um mapa bem diferente do anterior, né? A gente tem uma quantidade, lógico, no Nordeste, um pouco no Norte, né, nessas regiões de cá, mas também tem uma quantidade até relevante no Sudeste do Brasil, né, de quantidade de pessoas pobres. E pouca gente no Centro-Oeste, né, tem alguns estados da Amazônia que eram pobres no mapa anterior, se a gente olhar, que eles são relativamente mais pobres do que a média do lado de cá, mas eles têm muito pouca gente. Então, se fosse pensar, por exemplo, se fosse dar um recurso, quem sabe, Bolsa Família, por exemplo, para cada pobre no Brasil, provavelmente esse mapa vai mostrar um pouco melhor, né, qual que, onde que precisaria de mais recurso para que, pelo menos, que cada pobre recebesse um pouquinho, né, dos recursos. Então, vocês acham que esse mapa é melhor do que o anterior? Vocês acham que resolveu o problema? Pode entregar para o presidente, então? Ou vocês acham que ainda tem alguma coisa que tem algum problema nesse mapa? Bom, o consultor sempre fica assim, ixa, e agora? Será que a gente está bom já o nosso trabalho? Podemos entregar? Bom, vamos supor que vocês vão já, não, aí o que ele pediu a gente entrega. Aí, de repente, ele fala assim, epa, mas só que os estados não têm a mesma área, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma área grandona aqui no Pará, parece que vai ter que gastar muito dinheiro, né, aqui. E tem um Brasília pequenininho, então como é que você compara, né, o número de pobres em lugares com áreas tão diferentes? Como é que vocês acham que poderia resolver o nosso diagnóstico, né, territorial de pobreza no Brasil se a gente se a gente está trabalhando com unidades federativas com áreas tão diferentes uma da outra? Conseguiram pensar em alguma alternativa? Hum? Bom, então, vamos pensar que vocês fizeram esse mapa, que é a densidade de pessoas pobres, né, por quilômetro quadrado. para saber onde que tem maior densidade de pessoas pobres. Vocês viram que agora criou um terceiro mapa bem diferente, né? A gente tem uma grande densidade aqui nos estados do Nordeste, na... e a gente tem no Rio de Janeiro e também em Brasília, né, uma densidade alta de pobres por quilômetro quadrado, que se a gente... Enquanto que na Amazônia, no Centro-Oeste, realmente fica uma densidade menor de pobres por quilômetro quadrado. Então, se a gente fosse dividir o Brasil em quadrículazinhas pequenininhas, né, e pensar assim, em cada quilômetro quadrado, onde que eu deveria investir mais recursos, por exemplo, talvez esse mapa vai dar uma opção melhor. E aí, vamos supor que o presidente gostou desse mapa e falou assim, ah, muito obrigado, agora com esse mapa eu já consigo planejar minha política pública. Será mesmo? Bom, eu coloquei aí na nossa história e o presidente gostou. É só pra terminar com um final feliz pra vocês, a experiência profissional e tudo, mas eu acho que a gente poder iria pensar assim, pensa só, esse, dá uma olhada nos mapas, tem esse, tem aquele outro que você fez e tem esse outro. Se vocês fossem um governador de estado e quisesse pedir fundos ou um deputado federal que representa um desses estados, foi eleito num desses estados e resolvesse pedir fundos pra reduzir a pobreza pro presidente, qual desses mapas você utilizaria? Talvez utilizaria aquele que tá melhor pro seu estado, né? E a gente vai ter isso, assim, que tem várias maneiras de representar o espaço e muitas vezes vai ter cada um dos grupos que tem interesses diferentes vai representar o espaço de uma maneira diferente pra influenciar o planejamento. então tem que ter um pouco de análise crítica e se vocês fossem agora assim pensando se eu fosse o presidente ou se eu fosse o implementador da política pública talvez provavelmente eu gostaria de usar os três mapas ao mesmo tempo ou seja colocar um ao lado do outro e cada um deles vai dar uma informação que é relevante pra aplicação da política pública. Bom então vimos a nossa historinha então eu queria trazer pra vocês uma primeira reflexão uma atividade pra vocês fazerem que é vocês pensarem assim a partir disso que a gente já viu pra trás até agora na aula no texto de leitura vocês acham o que se busca com o planejamento territorial é uma redução das desigualdades sociais ou das desigualdades espaciais no território ou seja a gente quer que olhando no mapa fique todas as características semelhantes em relação a renda por exemplo ou algum outro tipo de característica ou a gente quer que a redução seja da desigualdade social ou seja entre grupos de pessoas independente de onde eles moram então pra vocês pensarem vocês podem pausar o vídeo pensem não tem uma resposta pronta né então depende de como vocês vão querer argumentar e pra vocês colocarem a opinião de vocês e justificarem né colocarem o porquê que vocês defendem esse tipo de argumentação ou de posicionamento então vocês podem pausar um pouquinho escrever então né e aí depois vocês continuam o vídeo tá certo bom vocês já responderam então né então a gente pode continuar tem uma segunda pergunta pra vocês vocês colocarem né completarem a questão de vocês que é vocês pensarem como que essas desigualdades estão relacionadas como que as desigualdades sociais estão relacionadas com as desigualdades espaciais né e qual que é o reflexo disso no planejamento territorial já pra vocês juntarem com a resposta anterior tá então complementem aí podem pausar o vídeo um pouquinho complementem o o o o texto de vocês pra pensar nessa relação entre a desigualdade espacial e a desigualdade social tem a ver muito com os temas que a gente viu de segregação e interação territorial né nas aulas anteriores vocês podem relembrar um pouquinho o que a gente já viu na disciplina então quando vocês terminarem aí continua o vídeo da aula tá bom certinho então já escreveram então vamos continuar bom é existem várias escolas de planejamento territorial várias correntes né de planejamento territorial a que vocês viram no no texto base de leitura ela foca muito nessa escola que procura corrigir as falhas de mercado ou seja pensar que existem desigualdades territoriais né pessoas pobres morando em um lugar ricas morando em outra né e que isso não é o e que se a gente conseguisse reduzir essa desigualdade nós conseguiríamos fazer a economia inclusive funcionar melhor fazendo inclusive trazendo maior por exemplo capacidade das pessoas de se educarem de ter uma melhor capacidade de trabalhar né então que o planejamento territorial entraria nesse foco né de reduzir as desigualdades através da correção dos problemas né de mercado por exemplo e e aí conseguiria por exemplo prover infraestruturas que o mercado não conseguiria prover por si mesmo políticas né de redistribuição de renda de acesso a recursos básicos né de educação de saúde de segurança e que aí tudo funcionaria melhor no território com esse planejamento essa é a escola mais clássica né onde começou o planejamento territorial mas depois começaram a surgir outras uma delas é a da criação de polos de desenvolvimento pensando assim os espaços são desiguais as potencialidades de desenvolvimento são desiguais no espaço e a gente não tem recurso né pra investir em tudo que a gente queira então o que falava se a gente tem uma quantidadezinha de recurso e qual que é a região que tem melhor característica pra gente desenvolver ela né que tem um grande potencial de desenvolvimento por uma determinada característica que se a gente investir esse recurso a gente consegue crescer a economia a partir desse polo né de desenvolvimento então essa foi uma corrente e uma característica dela que ela aumenta a desigualdade territorial então nisso ela é quase que é uma característica meio que oposta a da correção de falha de mercado né porque se você aumenta enriquece um polo de desenvolvimento as outras regiões que estão fora do polo que estão longe do polo elas vão ficar mais pobres do que o polo que foi desenvolvido né e é lógico que isso cria diversos problemas pode gerar conflitos sociais pode ser que o pessoal das regiões fora desse polo comece a ficar com inveja né e comece a pressionar o governo nossa só está investindo ali né e mas o que eles defendem nessa escola de polo de desenvolvimento é que se você pegar pegar o mesmo recurso e investir só investir no polo de desenvolvimento e comparar com o que você desenvolveria no país se você tentasse só corrigir as desigualdades territoriais o polo de desenvolvimento na soma geral do país ele vai enriquecer mais o país do que se simplesmente fosse só reduzir as desigualdades e lógico existem críticas existem visões diferentes mas é o argumento que é utilizado pela escola de polo de desenvolvimento e a maneira de resolver a desigualdade muitas vezes seria por migrações então é que ela pode ser inclusive deixar a migração correr por si mesma então conforme um polo vai se desenvolvendo as outras pessoas do entorno elas vão migrando para esse polo né para se aproveitar desse desenvolvimento a gente discutiu isso na aula sobre migrações né sobre essa potencialidade das migrações de reduzir ou não as desigualdades sociais e as desigualdades territoriais a gente viu que às vezes existem pontos de vista divergentes sobre isso tanto no curto quanto no longo prazo e a escola de polos de desenvolvimento ela dialoga com esses posicionamentos também o planejamento territorial ele vai dialogar com essas características de migração também tentando dialogar com o conteúdo que a gente já viu nas aulas anteriores então para a gente discutir um pouco e começar a trazer alguns casos aplicados de planejamento nós vamos mostrar para vocês o zoneamento ecológico e econômico de Minas Gerais que assim ele foi bem complexo teve várias informações que foram agregadas que no final eles chegaram em dois índices um índice que seria a potencialidade social que é essa que está aqui do lado mostrando assim que os lugares que estão mais em azul são aquelas onde tem maior potencial de geração de empreendimentos econômicos por exemplo você tem uma população com maior educação o governo funcionando direitinho com menos corrupção por exemplo capacitação das pessoas quantidade de mão de obra disponível para trabalhar esse tipo de análise e as áreas que estão em vermelho tem maior dificuldade para conseguir implantar novos empreendimentos e do outro lado os atributos naturais do território os ambientais também criaram um índice de vulnerabilidade natural por exemplo envolvendo diversas coisas por exemplo tem água suficiente para fazer as atividades econômicas o solo se for mal manejado por exemplo se for uma área muito inclinada pode gerar erosão do solo e perder fertilidade chove ou não para a questão da agricultura como que está essa questão da quantidade da qualidade da água vários aspectos ambientais e que mostraram também em azul os lugares onde tem menos vulnerabilidade natural ou seja se instalar um empreendimento talvez ele vai causar menos impactos e os que estão em vermelho são ambientes muito frágeis que se tiver um impacto ambiental o impacto pode ser inclusive irreversível e o prejuízo para a sociedade para os outros seres vivos é muito maior então olhando esses naves eles não são tão diferentes uns dos outros tem uns lugares que certas coisas se sobrepõem o azul outros que o vermelho se sobrepõem e a principal questão que se colocou depois do depois do que foi feito esse zoneamento ecológico e econômico era justamente sobre essa região que é a região que ela tem um baixo potencial social e uma alta vulnerabilidade natural então o que será que a gente vai fazer com isso e aí esse caso é muito interessante para a gente pensar nas escolas de planejamento que é o que a gente viu no slide anterior de correção de falhas de mercado e criação de polos de desenvolvimento como que cada uma delas pensaria nessa questão do zoneamento ecológico e econômico então a escola de correção das espalhas de mercado e redução das desigualdades sociais poderia pensar assim não vamos ter que investir nessa região com menor potencialidade social para aumentar essa potencialidade social e talvez direcionar por exemplo para recursos tecnologias mais sustentáveis criar tecnologias e métodos que consigam lidar melhor com a vulnerabilidade natural por exemplo já por exemplo a escola de polos de desenvolvimento pode pensar uma outra coisa pode pensar assim olha se como como onde que vale a pena investir no estado que a gente vai conseguir um melhor ganho econômico para o estado como um todo e o ambiente os recursos naturais são mais favoráveis para esse desenvolvimento porque depois que gerar bastante recurso e coleta por exemplo de impostos nesse novo polo de desenvolvimento aí a gente vai ter mais recursos para aplicar no estado como um todo ou seja o custo-benefício do desenvolvimento vai ser melhor e aí seria mais talvez encontrar que áreas que aqui está em azul e que aqui está em azul também o foco aqui tem uma áreazinha em azul que aqui está azul também aqui tem uma áreazinha em azul que aqui está azul também então vamos escolher essas áreas onde o azul está combinando para criar novos focos de desenvolvimento e assim a gente vai conseguir gerar maior renda para o estado como um todo e depois as pessoas que moram nessa região de cá podem migrar para esses novos polos que com certeza já estão migrando as migrações internas intraestaduais e vão se beneficiar desse crescimento econômico geral que vai ter no estado então vocês estão vendo como que são por esse exemplo a gente vê como que são modos diferentes de se pensar e cada um deles vão tentar fazer influência diferentes formas de enxergar vão tentar fazer essa influência no poder político para direcionar as políticas públicas um outro campo também de planejamento territorial escola que cresceu bastante é do planejamento competitivo que aí é menos pensando assim onde distribuir os recursos mas mais pensando no que a gente chama de guerra de lugares que é essa ideia assim eu estou no município e eu quero atrair recursos federais estaduais de empresas multinacionais então é um planejamento muito talvez ele está menos focado em como distribuir no município mas sim como captar os recursos que podem ser potencialmente disponíveis e aí dependendo do tipo desse recurso aí depois pensa onde vai distribuir nos municípios então na verdade é um planejamento não é um planejamento de como distribuir mas é um planejamento de como captar esse recurso então por exemplo para o governo nacional esse planejamento competitivo está muito direcionado para grandes obras de infraestrutura para estimular o investimento privado então que muitas vezes vem de multinacionais vem de bancos empréstimos de bancos internacionais também mas uma ideia assim de que colocando essas grandes obras de energia de rodovia de captação de água vai estimular que outros investimentos sejam agregados nos territórios e nos governos municipais isso tem refletido muito no que a gente chama de marketing da cidade então é a cidade se fala assim olha por exemplo muitas cidades turísticas que começaram isso de grandes eventos igual por exemplo Rio de Janeiro São Paulo também demonstram assim olha nossa cidade ela é boa venham para nossa cidade gastar aqui então pode ser tanto empresas venham para nossa cidade e aí por exemplo tem esse conceito de cidades inteligentes falando assim marketing da nossa cidade olha na nossa cidade o transporte funciona bem as pessoas são capacitadas a infraestrutura de telecomunicação é boa então por que você não instala a sua empresa um escritório da sua empresa na nossa cidade você vai ter um custo-benefício maior ou então por exemplo cidades de negócios por exemplo melhor você fazer o seu grande evento aqui porque a cidade justamente por esses motivos porque o sistema de deslocamento é bom a comunicação é fácil a gente tem infraestruturas para com os auditórios com os centros de eventos os hotéis né e aí o prefeito né muitas vezes ele tenta criar uma imagem da cidade que envolve não só a infraestrutura mas também o marketing divulgar para fora né como a cidade é boa justamente para conseguir esse tipo de recurso então é um exemplo de guerra dos lugares né e que é muito acontece muito no nível estadual mas no municipal também é o que a gente chama de guerra fiscal que é quando os estados dão benefícios econômicos por exemplo isenção de taxas para as empresas que se instalam dentro do seu estado e a gente viu um pouco disso né na ideia dos territórios de exceção né que todo mundo tem que pagar imposto mas para aquela empresa específica se você vier para cá não precisa pagar imposto ou se você vier para aquela nossa zona industrial específica de tal lugar você paga menos imposto por exemplo e no caso do Brasil né por exemplo o estado que tem mais isenção de renúncia fiscal é o Amazonas que a gente vê aqui nesse gráfico justamente por causa da zona franca de Manaus que é uma zona que para as empresas instalarem lá paga menos imposto e que foi uma estratégia do governo federal inclusive né porque queria ter algum tipo de desenvolvimento na região norte para a região não ficar abandonada né ter um centro de de ocupação e de desenvolvimento nessa região né é e a gente vê também que aí cada um dos estados né tem as suas políticas uns entram mais na guerra fiscal outros menos e aqui de 2012 até 2019 enquanto que cada um desses estados aumentou a essa renúncia né em porcentagem então a gente vê que isso muda ao longo do tempo né e alguns estados tem mais outros tem menos outros mudam né se renunciam mais se renunciam menos com o passar dos anos numa estratégia que muitas vezes assim uma empresa já anunciou que vai instalar um empreendimento no Brasil mas os estados estão brigando entre si para trazer para eles lembra a questão do planejamento competitivo né de trair os recursos guerra dos lugares é isso e e também é algo é lógico que isso vai gerar críticas porque se nenhum estado fizesse renúncia fiscal provavelmente na hora que a empresa se instalasse ela é contribuir com mais impostos para o Brasil como um todo né e na verdade ela vai vai para aquele que está cobrando menos porque vai ser melhor para ela e aí muitas vezes parte desse dinheiro vai ser levado para o exterior no caso de ser uma empresa multinacional vai ficar menos dinheiro no Brasil então existe é uma tensão no governo federal com os estados para tentar diminuir essa guerra fiscal e aí tenta criar regulamentos instâncias de decisão e de aprovação desse tipo de decisão para que os estados não renunciem tanto assim dos seus recursos né e que seja melhor para o Brasil como um todo mas é lógico que aí tem a pressão política de um lado do outro tem as dificuldades de aprovar uma lei de reforma fiscal que lide com isso né com diversos interesses no legislativo então existe toda uma dinâmica conflituosa que até hoje não conseguiu resolver de uma maneira geral essa questão da guerra fiscal pensando um pouco nessa ideia que eu tinha falado para vocês das grandes obras que geram desenvolvimento a gente pode pensar nessa forma de planejamento que nós chamamos de eixos nacionais de integração por exemplo que é quando o governo ele vai investir em infraestrutura para atrair recursos né seja internacionais ou internos de empresas né então essa forma de planejamento sobre eixos nacionais foi algo que foi muito utilizado nos últimos 20 anos de pensar assim olha nós precisamos transportar produtos de cá até aqui no mapa né ou nessa região transportar né um eixo seguindo as hidrovias do Amazonas ou do São Francisco e são outros rios navegáveis também que tem que às vezes podem não estar sendo tão utilizados hoje mas tem o potencial de serem utilizados para escoamento de mercadorias e aí esses eixos precisam também para se desenvolver precisam não só de de rodovias mas precisam de infraestrutura de armazenagem precisam de infraestrutura de energia né e que levariam a políticas públicas de investimento pensando nessa ideia dos polos de desenvolvimento né porque ele é desigual no Brasil mas falando assim se a gente investir aqui vai gerar um crescimento maior geral para o Brasil como um todo então vamos fazer esses grandes projetos de eixos de desenvolvimento então é uma é ilustrando né e é um planejamento que é interessante que ele dialoga com a ideia do território como fluxos né não só como zonas que estão desiguais mas pensando nos fluxos dos de produção os fluxos de venda de venda os fluxos de onde que vai ser exportado essas mercadorias para fora do Brasil né e que leva a esse tipo de planejamento eu mostrei um exemplo em escala nacional mas agora eu vou mostrar um outro exemplo numa escala mais metropolitana é que ultrapassa o município mas pensando na macro metrópole de de paulista que pega né não só a região metropolitana aqui mas também vai até Campinas São José dos Campos Baixada Santista né como uma grande área integrada economicamente e pode-se pensar como que pode-se criar eixos de infraestrutura para melhorar a integração econômica dentro desses diversos polos econômicos que estão dentro da macro metrópole então pensa assim ah aqui é melhor a gente fazer uma nova rodovia aqui a gente pode criar um trem um trilho de trem aqui a gente vai fazer uma uma questão de de captação de água do que é uma área onde tem onde as pessoas moram e vão trabalhar em outro local vamos facilitar isso de acontecer vamos aumentar a capacidade de exportação no porto de Santos de levar os materiais para cá de uma maneira mais rápida mais barata então a gente trabalha com esses eixos também com esses vetores territoriais mas em outra escala mas também é um raciocínio bem semelhante a gente trabalha muito com os fluxos né nesse caso aí nesse caso foi um assunto feito pela emplaza pensando né de um é que pensando numa estratégia do governo que ele já não está focando só no estado como todo ele já está focando numa área num polo né e dentro desse polo ele está dividindo em subpolos e ligando eles uns nos outros né então cria esses vetores no território retornando à ideia do marketing municipal que eu tinha falado para vocês também né dentro do planejamento competitivo é aqui a gente tem por exemplo existem vários índices rankings né que fala assim quais são as cidades mais inteligentes do mundo pensando assim que essas cidades estão investindo justamente em serem inteligentes justamente para ganhar o marketing de atrair mais recursos e a gente tem né grandes cidades Toronto Nova York que é a primeira Londres né Paris que tem investido muito tanto nessa infraestrutura quanto no turismo no marketing a partir disso justamente para atrair mais negócios para essas cidades que já são grandes inclusive nós falamos assim olha nós temos estrutura para desenvolver mais ainda inclusive naquele aspecto de eventos de turismo né e de empresas de uma maneira geral no Brasil algumas cidades participam desse ranking né e a gente vai ter principalmente algumas capitais do sudeste Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte né e Brasília também vai ter Salvador a única do nordeste mas em posições bem atrás das cidades dos países desenvolvidos que são as que estão fazendo mais marketing em cima disso mas as cidades brasileiras estão começando a pensar nessa lógica de cidades inteligentes também principalmente as capitais até agora né entrando agora mais no aspecto na escala municipal eu queria contrapor dois tipos de planejamento que tem despontado nos municípios e que eles tem posicionamentos e abordagens diferentes uma é o que a gente chama de plano diretor que é o que está previsto na legislação inclusive na constituição dos municípios elaborarem o seu plano diretor é a maneira mais clássica de direcionar as políticas públicas no território de criar normas de como que vai ocupar cada lugar por exemplo mais normativo mais direcionamento dos recursos que já existem no município e um outro que é o plano estratégico que na verdade ele está muito mais direcionado para mostrar os potenciais de investimento para a parceria público-privada então falar assim olha vai ser bom para o município se a gente construir um rodoanel aqui por exemplo um trecho de rodoanel um rodoanel circular na cidade mas o município não tem dinheiro então ele cria o projeto inteiro um plano falando na verdade o plano estratégico é uma carteira de projetos diversos projetos que o município acha interessante e aí ele oferece para a iniciativa privada para entrar em parceria então por exemplo constrói esse rodoanel e cobra pedágio por exemplo por 50 anos a empresa que investir dinheiro nisso então ela vai ter o retorno e vai conseguir criar uma obra de infraestrutura que o município não teria condição de investir sozinho com os recursos que ele tem então esse plano estratégico está muito mais relacionado a essa busca por investimentos a tração de investimentos principalmente privados para essas parcerias do que para essa questão de ocupação do solo de distribuição das políticas públicas redução das desigualdades o plano estratégico está muito mais relacionado a questão do planejamento competitivo de atração de recursos mostrando assim olha nosso município tem boas opções para as empresas investirem quanto também para o planejamento por polos de desenvolvimento falando assim olha investir nisso vai vai desenvolver criar um desenvolvimento econômico maior mais do que se eu por exemplo investir só em reduzir as desigualdades sociais no município seria a ideia do plano diretor muitas vezes o que vai acontecer é que alguns municípios dependendo do partido político que for eleito alguns por exemplo mais relacionados às casas sociais vão tender a preferência para o plano diretor outros relacionados mais a partidos por exemplo mais vinculados ao setor privado muitas vezes partidos de direita principalmente vão estar mais tendendo a fazer o planejamento estratégico e alguns vão até misturar e falar plano diretor estratégico por exemplo tentando conciliar essas características de um dos outros também mas de qualquer forma é interessante é importante vocês entenderem qual é a história que está por trás de cada um desses tipos de focos de planejamento tentando entrar um pouquinho nessa ideia agora saindo um pouco da escala municipal indo para uma escala estadual a gente tem por exemplo pensando no planejamento estratégico a gente tem a avaliação estratégica ambiental que ela parte desse mesmo conceito do plano estratégico pensando assim nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês a viabilidade de projetos de barragem então por exemplo precisa-se fazer novas barragens hidrelétricas porque tem uma demanda de energia e aí o governo começa pensando onde é mais viável instalar esses projetos porque muitas vezes o governo ele também não tem dinheiro então ele vai ter que fazer parceria com empresas privadas para investir os recursos e aí uma primeira orientação na avaliação estratégica ambiental é falar assim onde que é mais viável e onde que é menos viável porque se tiver uma ideia de fazer um projeto num lugar mas não é bom vai causar muitos impactos ambientais sociais então é melhor já direcionar para outra região para outro lugar então a gente vê nesse mapa que foi uma conjugação onde será que tem maior viabilidade tanto que seria um verde e onde que tem maiores restrições relacionadas ao vermelho tanto em impactos sociais quanto ambientais então ele já começa a direcionar o olhar dos empreendedores e do governo para onde que vai ser mais viável fazer certos tipos de empreendimento em conjunto para captar os recursos para esses outros lugares que estão em verde lógico que tem muitos lugares em verde mas aí isso é o início do planejamento da avaliação estratégica em seguida pode-se fazer por exemplo um gráfico mostrando assim diversos pontos onde ou locais onde pode se construir hidroelétricas e colocando no gráfico um eixo de um maior benefício por exemplo pode ser maior geração de energia e do menor impacto no ambiente na sociedade então quanto mais próximo tiver dessa quina do mapa vai ter alto benefício e baixo impacto então talvez seja melhor e as que tiverem na outra quina vão ter baixo benefício e muito impacto então colocando cada uma das opções no mapa a gente consegue achar quais que estão mais próximas desse ponto de cá talvez esse aqui seja o empreendimento mais viável por exemplo que vai poder então dentre as opções e aí depois sabendo qual que é esse aqui vamos olhar lá no mapa de novo onde que ele está e talvez o menos viável vai ser esses dois esse e esse aqui que estão mais próximos dessa quina de cá então talvez esses a gente pode dar menos prioridade para procurar parcerias por exemplo melhor procurar para as parcerias para o que está aqui por exemplo então isso é uma ideia para prosseguir com a avaliação estratégica ambiental então depois coloca no gráfico pode trazer para o mapa igual eu tinha falado para vocês e então aqui tem um exemplo mostrando que depois de fazer essa análise na bacia do rio Itacoariantas foi colocado aqui em vermelho aqueles empreendimentos onde a viabilidade é muito ruim os que estão em em amarelo são aqueles onde talvez tenha que fazer ajustes estão no meio do caminho e em azuis os que tem melhor viabilidade e que aí então é melhor escolher os empreendimentos que estão dentro dessa dentre esses todos que foram levantados os em azuis são os melhores para fazer para procurar parcerias para a implantação dessas barragens parcerias público-privadas então esse é um exemplo né que mostra o planejamento estratégico sendo aplicado considerando os impactos sociais e tentando atingir um desenvolvimento que seja mais sustentável do ponto de vista econômico ambiental e social ao mesmo tempo como o planejamento pode ajudar nisso pensando que os planos eles têm sempre um ideal de como se quer intervir no território mas que nem sempre na hora que a gente intervém no território as coisas funcionam o plano às vezes o plano pode não ter recurso para ser colocado em prática às vezes ele pode não ser eficiente na hora que coloca em prática a Hermínia Maricato ela propôs uma análise de diversos planos feitos pelo poder público no caso ela focou específica ela estava focando mais nos planos municipais mas pode essa crítica pode ser feita ser ampliada para outros tipos de planejamento territorial também né que ela colocou assim que essa ideia de que os planos eles são discursos ideais só que muitas vezes essas ideias estão fora do lugar elas são descoladas da realidade do território então muitas vezes o governo ele promete várias coisas nos planos para a população só que na hora de aplicar ele vai aplicar só o que interessa para os financiadores de campanha então ele fala que vai fazer várias coisas fala que vai ser tudo bonitinho mas na hora de pegar o recurso mesmo e direcionar para o que vai ser feito ele escolhe só aquilo que as pessoas que elegeram ele financiando a campanha as empresas o setor imobiliário por exemplo né que vai beneficiar esses praques que continuam mantendo o financiamento nas próximas eleições muitas vezes isso acontece porque o governo também não tem capacidade de cobrar as normas então é feito um plano diretor cheio de normas pode isso aqui pode aquilo ali pode aquilo ali mas como não fiscaliza e como mesmo quando fiscaliza às vezes não tem condição de realmente cobrar por exemplo as multas ou de cobrar por exemplo que vai fechar um empreendimento ou não acaba que fica tudo no papel e não é implementado e além disso tem a questão do lobby da corrupção das influências de que quem influencia mais o governo às vezes consegue flexibilizar essas normas ou consegue priorizar certos tipos de ações do governo que acaba se comportando de uma maneira diferente do que se tinha planejado originalmente e fica tudo meio que escondido por trás sem ninguém saber toda essa parte de lobby de corrupção muitas vezes ela não vem à tona e além de ter as ideias fora do lugar também tem um lugar fora das ideias brincando com as palavras porque a gente tem muitas vezes uma cidade formal onde existe alguma aplicação em planejamento mas a gente tem a cidade informal das comunidades de assentamentos precários das favelas nas áreas muitas vezes rurais onde o governo não chega e que onde pode até existir uma regra uma lei municipal estadual federal falando para fazer de um jeito mas as pessoas não fazem e ninguém cobra é o mundo clandestino que está por trás e que ele está fora do planejamento e muitas vezes o planejamento ele nem como já sabe que ele não vai funcionar o governo nem se interessa para tentar cobrar ou então mesmo nem tentar estabelecer normas porque sabe que não tem condição de cobrar também e aí muitas vezes o planejamento e o que realmente ocorre nessas regiões está muito mais relacionado ao clientelismo político que a gente falou dos vereadores os deputados que são dessas que conseguem os votos ali e trazem os recursos do que realmente num instrumento de planejamento que procuraria fazer funcionar o território da melhor maneira possível então as comunidades elas acabam ficando presas aos representantes políticos que se elas não elegerem elas perdem os recursos que é o que a gente já discutiu no início da aula e o planejamento mesmo que seria para uma maior eficiência das políticas públicas uma redução das desigualdades sociais de uma maneira mais efetiva ele não ocorre nesses lugares segregados nesses lugares da cidade informal e aí mantém essa desigualdade ao longo do tempo também essa estrutura e cria planos que como a gente viu isso a ideia fora do lugar o lugar fora das ideias acaba criando planos muito pouco eficientes se a gente fosse pensar tanto ele não aplica aplica de maneira diferente quanto tem vários lugares que ele não chega também então é triste mas é uma crítica necessária para se fazer justamente para se pensar assim não ser enganado pelos discursos dos planos que são feitos nos planos ter uma visão realista e também pensar em maneiras de melhorar o planejamento territorial e uma maneira de tentar resolver alguns desses problemas do planejamento é tentar aproximar o planejamento da população é uma maneira de tentar diminuir essas questões que a Hermine Maricato trouxe e existem vários níveis de envolvimento da população várias estratégias que a gente pode começar envolvendo de uma certa maneira depois aumentar esse percentual de participação o primeiro é a informação porque se se a sociedade não sabe como é o seu território e ela não sabe o que é que está se propondo nos planos ela não tem como participar então essa comunicação do governo com a sociedade em relação ao território ao planejamento ele é o primeiro passo sem ele não dá para ir adiante em seguida tem as consultas que elas podem ser tanto facultativas dependendo do instrumento assim quando o governo quiser se quiser ele consulta a população ou pode ser obrigatório assim todo plano diretor tem que ter uma consulta à população então essa consulta né a população tem a oportunidade de falar o que elas acham em relação ao lugar onde elas vivem em relação às propostas de participação só que o governo ele recebe essas informações mas ele não é obrigado a seguir o que a população está propondo é só uma consulta para saber o que a população tem então vocês estão vendo primeiro o governo informa a população em seguida ele ele faz um caminho de volta ele quer ouvir o que a população tem a dizer por exemplo já é uma coisa a mais de maior participação outra é a recomendação a recomendação é assim a população pode falar o que ela quer a comunidade pode falar o que ela quer o governo ele não é obrigado a seguir o que foi solicitado pela comunidade mas se ele não seguir ele tem que pelo menos se justificar por que ele não seguiu então estamos seguindo um diálogo informou a sociedade a sociedade falou de volta e o governo vai analisar essas sugestões vai falar assim olha dentro dessas sugestões eu vou seguir isso por causa disso eu não vou seguir aquilo por causa daquilo você está ampliando o diálogo então um outro nível que envolve uma maior participação é quando você tem uma cogestão por exemplo a criação de conselhos então nesses conselhos normalmente eles são direcionados para algumas políticas públicas por exemplo conselho de política de habitação popular conselho de desenvolvimento econômico conselho de assistência social conselho de política ambiental e aí nas reuniões desse conselho você tem membros de cada um dos representantes da sociedade representantes das comunidades de ONGs de empresas que estão interessados nessa política pública e aí elas ajudam tanto a formular a política pública das sugestões quanto a alguns conselhos porque a gente tem os conselhos que são consultivos onde eles sugerem e tem os conselhos deliberativos que aí realmente são tomadas decisões nesses conselhos por votação por exemplo e aí o que foi decidido nesses conselhos seja uma norma ou seja uma nova ou seja uma decisão se vai ser feito empreendimento ou não investido um recurso ou não ele é executado pelo governo né é além talvez algo assim com uma maior participação ainda quando há uma delegação porque aí realmente é quando certas atividades o governo fala assim eu não vou fazer eu vou deixar para esse grupo aqui executar essa política ou tomar conta desse território ou fazer tomar suas próprias decisões né que acontece em casos muito específicos por exemplo você tem por exemplo uma unidade de conservação de uma população tradicional o governo pode delegar certas questões de gestão para essa comunidade que já vive lá e aí eles têm uma autonomia de investir certos recursos de fazer uma fiscalização interna por exemplo e existem por exemplo delegações delegação de certa execução de certas políticas públicas para ONGs o governo contrata uma ONG de uma comunidade para executar certos prestar certos serviços para a comunidade onde vive direcionando os recursos dando uma maior autonomia para a execução das políticas públicas e no fim a gente tem a autogestão que aí realmente seria maior participação possível que aí realmente a comunidade é que vai decidir os objetivos o que quer fazer como que vai controlar como que vai implementar e aí seria um nível mais alto possível quase que criar um pequeno governo territorial naquele local então são vários tem todos esses níveis muitas das políticas públicas não estão nem no primeiro fazendo o primeiro bem que é o de informar então vocês imaginam os desafios para conseguir criar essa maior participação é algo que exige vontade política exige tempo exige recursos também para conseguir envolver a comunidade e também gera também muita discussão às vezes dificulta alguns para alguns certos tipos de política que precisa de uma decisão rápida ou de uma decisão baseada em um planejamento mais técnico nem sempre a participação ela vai ser condizente com os tempos de decisão que precisam ser tomados também então mas normalmente é considerado que quanto maior a participação da população melhor é a eficiência do planejamento com certeza então também dentro dessas possibilidades de como melhorar os planos no caso dos diretores municipais a Emília Maricato ela propôs que o governo os governos municipais começassem a fazer um plano de ação em vez de um plano diretor que a ideia era tentar menos criar essas essas ideias essa ocupação ideal que na verdade quase nunca aconteça e pensar assim trazer a população para definir quais são os investimentos que vão querer ser feitos no município e qual que é a sua prioridade e aí focar como a população está participando dessa decisão provavelmente as decisões vão ser feitas naquilo que vai ajudar mais as pessoas que moram no local e não por interesses por lobby que ficam meio que escondidos então é justamente quando você traz a população para decidir o que quer e de uma maneira e faz isso de uma maneira transparente inclusive para monitoramento pela população e aí o governo ele deixa de ter essa autonomia total de escolher quando quando vai fazer e o que vai fazer é que diminui justamente essas influências de lobby de corrupção e aí realmente faria um planejamento urbano mais eficiente e que beneficiaria a todos bem mais democrático bom nenhum município ainda chegou nesse plano de ação mas existem algumas iniciativas de ter maior participação popular nos investimentos que é o que a gente chama de orçamento participativo e aí eu queria contar um pouco sobre como que isso avançou no município de São Paulo para dar um caso de exemplo para mostrar de uma maneira mais concreta na gestão do prefeito Fernando Haddad a gestão anterior criaram-se vários vários fluxos de política pública mais participativos e que depois muitos deles se mantiveram nessa última gestão também da prefeitura de São Paulo mas com uma menor prioridade e alguns estão mas não estão recebendo a mesma quantidade de atenção isso é interessante para a gente ver como que isso muda ao longo das gestões também tem gestões que levam mais em consideração a participação social outras levam menos mas uma das maneiras que foi foi criar o conselho de planejamento e orçamento participativo então é um conselho com representantes das comunidades das empresas do setor imobiliário e esse conselho ele discute como que vai ser feito o planejamento como que vai se aproximar o planejamento da sociedade e como que vão ser decididos certos recursos no orçamento lógico que não é todo o orçamento do município até o momento no município de São Paulo embora se avance muito se você vê a porcentagem do orçamento público que vai para o orçamento participativo é muito menor do que o orçamento total da prefeitura mas já é um início e a ideia seria que conforme aumentasse essa força do orçamento participativo ele pudesse tomar um espaço cada vez maior na gestão municipal então primeiro tem o conselho que faz a gestão de uma maneira participativa e aí o orçamento participativo que é anual e também ele é tanto anual atualizado anualmente quanto também para ciclos maiores e aí as comunidades votaram os representantes votaram e escolheram quais que são os projetos prioritários muitos na área de saúde educação habitação e outros também então eles elegeram quais são os investimentos que seriam a prioridade então bate com a ideia do plano de ação da Emine Maricato de escolher só que também falando isso aqui gente são poucos os é uma parte do orçamento da prefeitura que não é tão elevado assim mas já é alguma coisa que está sendo decidido participativamente e depois tem essa parte do monitoramento dos projetos ou seja planejou priorizou e aí em seguida vai ter um site que é o Planeja Sampa que as pessoas podem olhar para ver como que está sendo implementado se aquilo que foi priorizado realmente está sendo dado prioridade se de repente pode ter tido um contingenciamento e o governo vai e não não implementa aí a população pode reclamar e aí pode ter e é interessante que aí tem um mapinha que aí pode ver quais que são os projetos e onde que eles estão sendo implementados qual que é a fase de implementação que está e aí é uma maneira de estabelecer o controle social além desse desse site que é mantido pelo governo essa base de dados também ela é disponibilizada para a sociedade e aí inclusive tem uma parceria do município com ONGs que fazem que pegam esses dados e analisam e fazem o seu monitoramento independente pensando assim que às vezes o governo poderia se o governo ficar só para o governo ele poderia meio que não publicizar algumas coisas porque não pega mal para o governante por exemplo aí para mostrar isso mais transparente aí uma ONG por exemplo que tem interesse em fiscalizar ela pode fazer esse tipo de monitoramento e as pessoas acessarem o site da ONG igual tem aqui o monitoramento das metas da cidade de São Paulo também que aí é um projeto de olho nas metas que aí pode fazer esse monitoramento também independente uma auditoria do que o governo municipal está fazendo além disso tem um programa que chama agentes de governo aberto que é justamente criar oficinas para fomentar mais a participação social porque você pode ter essa infraestrutura todinha de política pública se chega na hora de fazer as discussões as decisões de monitoramento da sociedade não participam então a participação social não está funcionando tem que ter interesse das pessoas tem que ter essa aproximação do governo com as pessoas para conseguir aumentar a participação social então são feitas oficinas contrata agentes da comunidade para atuar na comunidade e mobilizar o pessoal ensinar como funciona o orçamento público as políticas públicas também e aí faz audiências públicas e com essa ideia de aumentar a aproximação como formato de política pública isso tudo que eu expliquei para vocês até agora o conselho o orçamento participativo o monitoramento das metas e as oficinas é um bom desenho de política pública por isso que eu escolhi como exemplo para mostrar para vocês mas é claro que os recursos não são suficientes para criar uma grande participação social até o momento então precisaria de muito mais recursos para muitos mais agentes de governo muito mais audiência pública muito mais recursos direcionados para o orçamento participativo para que ele realmente tomasse um corpo que realmente se aproximasse da ideia do plano de ação que é o que tinha sido proposto pela Hermine Maricato que seria um plano praticamente para o orçamento completo do município um plano mais geral e não só para uma política específica de orçamento participativo mas assim foi uma maneira de mostrar para vocês em que pé que está caminhando também essa um pouco que era a ideia eu queria mostrar para vocês mais um caso exemplo aplicado agora focando em como o planejamento territorial pode ser usado para mediar conflitos entre agentes de interesse diferentes então lá no Vale do Rio Paraíba do Sul que a gente vê aqui no nosso mapinha entre o São Paulo e Rio de Janeiro mas agora eu vou focar mais na parte de São Paulo que é a parte mais da cabeceira existe um conflito entre a mineração de areia e a manutenção de abastecimento público de água então esse abastecimento público é tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro já o Rio Paraíba do Sul é a principal fonte de água também para a região metropolitana do Rio de Janeiro também e aí a gente tem e existe também uma demanda de retirar areia para a construção civil que é um setor econômico importantíssimo tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e que tem uma potencialidade de exploração no Vale do Rio Paraíba do Sul então a gente está vendo aqui nessa figura como que muitas vezes é feito ou na beira do Rio ou nas lagoas do Rio e aí vai extraindo e com isso é lógico que tem um impacto ambiental vai comendo as margens pode assorear os rios parte dessa areia ela vai seguindo o Rio adentro e isso vai ter um impacto ecológico na qualidade da água para vocês verem uma outra foto aqui são lagoas de rejeito de mineração de areia bem do lado de onde passa o rio imagina se de repente dá uma chuva e rompe essa barreira aqui essa quantidade de lama de areia que vai toda para dentro do rio mata os peixes acaba com a capacidade do ecossistema de depurar a poluição que existe nos rios dificulta o abastecimento público das cidades que dependem da água desse rio então existe um risco associado a esse tipo de atividade econômica e muitas vezes já aconteceu esse risco se efetivar em prejuízos e isso começou a levar a vários conflitos então para mediar esses conflitos a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo no território paulista do Vale do Paraíba fez um grupo de trabalho que envolvia ele é coordenado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente mas tem envolve tanto membros do governo e do município de diversas políticas públicas o Sindicato dos Mineradores de Areia representando o interesse das empresas organizações da sociedade civil inclusive tanto interessadas nas questões sociais quanto na preservação do meio ambiente e que representam também as comunidades e as universidades que muitas vezes trazem apoio aporte de reflexão técnica reflexão sociológica de estudos sobre como foi resolvido em outras regiões e que trazem ideias interessantes para ajudar na mediação dos conflitos também então como fruto desse grupo de trabalho foi proposto um zoneamento ambiental de mineração de areia na base do Rio Paraíba do Sul onde a gente tem por exemplo algumas áreas que estão em amarelo que é onde continuaria sendo permitido a mineração então justamente porque é uma atividade econômica que precisaria continuar e que tem importância que o governo considerou como importante não proibir ela mas algumas áreas que estão em rosa são áreas de recuperação onde estava sendo feita a mineração algumas já abandonadas e outras ainda acontecendo mas que deveria parar e recuperar essas áreas porque nelas teria um risco muito grande de danos ambientais nós temos essas áreas em verde claro que são as zonas de conservação da várzea ou seja são áreas que são úmidas onde o rio às vezes inunda e atinge mas que poderia ser permitido algumas atividades por exemplo de pastoreio de animais de algum tipo de agricultura mas seguindo as orientações algumas restrições propostas pelo zoneamento e a legislação ambiental mas não seria permitido mineração e teria essas áreas verdes mais escuras que são áreas que a princípio deveriam deixar o ambiente natural preservado porque elas são importantes tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista de manutenção da qualidade da quantidade de água nos rios então foram escolhidas algumas áreas para serem preservadas isso é um jeito e é lógico para chegar nisso teve toda uma negociação e que lógico é conflituosa e que alguma hora o governo tem que tomar certas decisões mas de uma maneira que tente contemplar o máximo possível os interesses de todos que estão envolvidos depois que é feito o planejamento entra a parte de monitoramento para ver se realmente está sendo executado está sendo obedecido esse zoneamento então o INPE em alguns momentos ele chegou a fazer o monitoramento por imagem de satélite para ver as cavas elas estão realmente abandonadas ou elas estão expandindo ao longo do tempo em que lugares nos lugares que é permitido que não é permitido as outras atividades além da mineração estão seguindo o zoneamento também as áreas de proteção estão sendo protegidas e aí nos lugares onde não está sendo protegido aí o pessoal técnico que está fazendo o monitoramento manda a informação para a Secretaria de Meio Ambiente para ela ir lá com a fiscalização e aplicar a multa fechar a mineração que está no lugar errado e também para o conselho do grupo de trabalho para esse grupo de trabalho fazer a reavaliação se precisa por exemplo reatualizar o zoneamento se os conflitos estão sendo bem resolvidos ou não qual que é a eficiência desse zoneamento e assim por diante então tem que ter tanto o planejamento quanto também o monitoramento se ele está sendo eficiente para manter a efetividade dessa política pública que está sendo proposta para o planejamento territorial bom para terminar a aula eu queria pedir para vocês pensando ainda nessa ideia da mediação de conflitos e um pouco pegando os temas que a gente já viu ao longo dessa aula e no texto que vocês viram pedir para vocês verem esse vídeo que chama Ocupa Estelita sete anos em sete minutos que ele mostra uma interface entre o planejamento e os conflitos e os diversos interesses sobre o território no caso do bairro Estelita lá no Recife e a partir desse vídeo a ideia é assim vocês com base pensarem no texto no conteúdo da aula no vídeo discutir e exemplificar como que o planejamento territorial ele envolve negociações de poder entre o governo as empresas e a sociedade civil então tentem pegar exemplos pelo menos do vídeo mas se vocês quiserem ampliar e comparar por exemplo com outros estudos de caso que a gente viu na aula ou outros que vocês conheçam também vocês também podem para fazer uma resposta mais completa mas pelo menos utilizar o exemplo do vídeo e o conteúdo conceitual que a gente viu na aula e que vocês viram no texto também tá bom e aí a gente fecha a nossa aula por hoje bom a ideia é essa depois se vocês tiverem alguma dúvida algum comentário sobre a aula sobre o conteúdo sobre como responder a questão vocês podem entrar em contato comigo então obrigado e a gente se vê na próxima aula nas próximas atividades no curso tá bom então tá até mais pra vocês